1, 2, 3... Último domingo de agosto de 2016. A reportagem do Canal 39 visita um local repleto de criatividade e percepção espaço-temporal. Muitas das peças usadas na programação visual do ambiente talvez nem sejam do conhecimento histórico de parte do público frequentador do Jardim Cultural. De fachada simples, discreta mesmo, banhado pela sombra de gentil vegetação, o endereço da rua Domingues Ribas, 345, em Taubaté, começa a receber público a partir das 18h. O visitante de primeira viagem fica um tanto quanto encabulado com tanta coisa. Balanças velhas, luminárias antigas, torneiras, lustres, aparelhos de som, esquadrias de janelas, sofás antigos, ventiladores sem função, escadas, ainda usáveis, mas componentes do cenário, engradados de madeira, vidros contendo algo parecido com um sal grosso, parabólica transformada em ombrelone, relógio de ponto bem antigo. A relação é enorme, praticamente infinita, pois Deto, o proprietário, sempre encontrará utilidade para algum objeto que não sirva mais para outras pessoas. Jardim Cultural, concorrido ponto de encontro para todos quantos apreciam a boa música brasileira, principalmente o samba de mesa, os partidos altos, coisas que não tocam nas rádios, mas tem qualidade grau 10. Para isso, o palco é utilizado por gente que entende do riscado, como é o caso do samba do seu Zé. Bom, isso aqui foi uma reunião de amigos, onde cada um tem o seu trabalho paralelo, e resolvemos se unir em um propósito de diversão, religioso, para a gente poder fazer esse projeto aqui. O projeto samba do seu Zé surgiu já faz 5 meses, né cara? 5 meses, e graças a Deus está com sucesso tremendo. Começamos com uma edição por mês, e agora estamos fazendo 15 em 15 dias. E seu Zé, o que tem a ver com isso? Então, acho que 90%, 80% dos integrantes aqui da Roda, fazem parte da religião do Umbanda, e quando decidimos colocar o nome do projeto, o Ricardo falou, tem que ser um samba de malandro, e o malandro é o seu Zé. Esse samba do seu Zé que vocês abrem o espetáculo, é composição do grupo? Não, é uma composição de um grupo chamado Grupo Redenção, que é um grupo da década de 80, e tem uma que o Madrão faz, que é do Minha Sobral. Minha Sobral. Tem uma que eu faço, que é minha. E uma composição dele, em homenagem ao seu Zé. A nossa abertura são essas três músicas. Uma do Redenção, uma do René Sobral, que é um sambista de São Paulo, que também faz um samba lá em homenagem ao seu Zé. E a terceira que a gente faz é uma composição milha, que eu fiz para o samba do seu Zé. Há cinco meses vocês tiveram a ideia de trazer, no bom sentido, da malandragem para um palco de um local chamado Jardim Cultural. Pelo visto, deu certo. Qual é a intenção de vocês? Manterem o grupo, já que cada um tem o seu trabalho separado, ou continuarem com o projeto do seu Zé apenas? A intenção e o projeto do seu Zé, ele é muito mais do que uma reunião para a gente tocar samba. É um movimento cultural de preservação da história do samba. Então a gente busca o samba de raiz, que tem uma origem, o samba nasceu dentro dos terreiros de Candomblé, e de Umbano, das religiões afro, e a gente busca preservar essa raiz. Inclusive a gente está almejando outras coisas aí para o samba do seu Zé, como palestras para a gente pensar a história do samba, a gente vai abrir aula para a criançada, aprender os instrumentos que são utilizados aqui no samba. Então é mais do que uma simples roda de samba, é um movimento de preservação da cultura que a gente vive. Você bem disse que, inclusive, um dos objetivos é ministrar aulas a respeito do samba. No seu conceito, o que falta realmente para o samba dominar principalmente as rádios populares do Brasil, haja vista que o dinheiro toma conta das paradas de sucesso? Bom, do meu ponto de vista, falta interesse comercial. O samba, ele tem... é um movimento cultural que tem uma manifestação muito própria. E ele sempre resistiu ao mercado cultural, porque o mercado cultural sempre tentou expropriar ele da sua vestimenta. Que é a maneira de se manifestar. Então tentou enquadrar o samba na manifestação de todos os outros gêneros, tanto musicalmente quanto visualmente. O samba que a gente faz é uma resistência. É uma resistência a esse modelo, né? A esse modelo que está aí. Mas, atualmente, o mercado de música, ele está mais fora das rádios do que dentro. Com o advento da internet e as outras mídias que estão por aí, a gente acaba encontrando muito espaço para trabalhar, conseguir um espaço de divulgação, chegar em grandes lugares, mesmo sem estar com apoio, entre aspas, sem o samba estar nas grandes mídias. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Samba de Sozlé aqui no Jardim Cultural. Fiquem à vontade, tá? Com o rod de samba, onde todo mundo vai se divertir, bater na palma da mão. Porque o samba é assim, é alegria. Boa, gente! Boa! Um, dois, três, seis, seis! Música 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 Música